E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim fazer aqui um unboxing do Galaxy Watch Active da Samsung. A caixinha aqui está bem bacana. Um pouco das especificações dele aqui. Para quem curte monitorar suas atividades, valei ele bem bacana. Mais um pouco das especificações dele aqui. E aí, lembrando galera, que sempre olhar se está bem lacrado. Se você for na loja e comprar direto na loja, ver se ele está abrindo o lacre na hora na sua frente e tal. Esse aqui, eu vim fazer o unboxing direto. Acabou dando problema na primeira gravação e a parte de cima aqui eu já abri. Está faltando aqui só a parte de baixo. Então pessoal, fazendo um lembrete, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve que isso ajuda bastante, beleza? Se curtiu o vídeo, já sabe, deixe o seu like. Sem enrolação, vou fazer logo a abertura aqui da parte de baixo. Para a gente dar uma olhada aqui, para ver o que tem aqui dentro da caixa. Vou pegar aqui em cima da caixa. Deixa eu ver se já dá para abrir. Essa partezinha aqui ainda não abriu. Acho que agora... Deu certo. Bom... Acho que agora... Agora foi. Vou pegar logo aqui nessa parte de dentro. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que tem. Aqui não tem mais nada. Vou ficar de lado aqui. Tentar não machucar muito a caixa aqui. Manual. Vou deixar aqui de lado. Aqui já vem a pulseira. Vou pegar uma capinha aqui. A pulseira tem um material bacana. E a outra aqui já vem direto. Pulse. Vamos ver aqui qual é a diferença de tamanho. Então, a diferença é boa de tamanho. Provavelmente, terei que usar essa. Vou deixar ela aqui de lado um tempinho. Vou dar uma olhada aqui. Se tem mais alguma coisa. Tem um cabo. O carregamento dele aqui é por indução. Como vocês podem ver aqui. Encaixar aqui na base. O cabo tem um tamanho bom. Isso é bacana. Claro que não precisa ser um cabo gigantesco também, né? Mas o cabo também não ser tão pequeno. Fica bacana porque não te obriga a deixar ele coladinho. Os pulseiros como, por exemplo, a... Da Mi Band e outras do tipo. Tem uma... É bem pequenininho o cabo. Tem mais nada, deixar aqui de lado. E aqui também, mais nada. Conteúdo da caixa, sim. A caixa tem até um material bacana, mas... Bem simples, olha. Né? Aqui a gente já tá vendo o aparelho de fato. Material, como já comentei, tá bem bonito. Agora, o tamanho do visor, enfim, do aparelho, vocês vão poder ver aqui no meu pulso, não é tão grande. Quem curte... Pra ficar mais fácil de dar uma olhada. Quem curte uma tela maior e tudo mais, de repente não pode ser pra você que esse não. Mas pra mim tem um tamanho bom, tá? Pra mim esse aqui não vai ser nenhum tipo de problema. Aqui a gente fica a parte dos sensores. Tem um nome gravado ali. Pessoal, fazer um cortezinho aqui no vídeo. Só pra fazer uma configuraçãozinha rápida, a gente dá uma olhada aqui no aparelho, beleza? Pronto, galera. Aqui já de volta. Já fiz uma configuração rápida aqui no aparelho. Fiz alguns testezinhos aqui. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Já troquei a skin. Essa parte aqui de tela. Pra ser feita a troca, bem simples. Basta você pressionar e ir passando de lado. Essa é a skin que vem no aparelho. Então, tocou. Passando da direita pra esquerda. Várias opções. Pra treino, com certeza, esse daqui é mais interessante. Tem bastante opções, né? Aqui tem a cara dos novos... Da skin que vem nos aparelhos. Da linha S10 da Samsung, né? Dessa daqui é o que eu achei mais interessante, sim. Pra usar, por enquanto, é essa daqui. Vai trocando de cor. Passando pra verde. Então, pessoal. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Realmente, tá bem bonito. Como eu disse, sim. Do tamanho da tela. Vai depender do pulso, né? Eu não ligo muito dessa questão dela não ser tão grande, não. Se bem que também não tem muita diferença pras outras, não. E eu vou ficar fazendo testes aqui nesse aparelho. Aí eu vou, quando eu tiver com mais tempo e tudo, vou postar se realmente tá acompanhando legal. Como é que tá a questão da bateria. E tudo mais. Com relação à pulseira, essa daqui, que veio, ficou pequena pra mim, né? O que eu vou fazer aqui? Tem um encaixe. Basta puxar aqui pra lateral. Ela sai aqui de uma forma bem tranquila. Vou fazer o encaixe dessa outra. Que ela é um pouco maior. Pra mim, no caso, vai ficar mais interessante. Apesar do meu pulso não ser muito grande. Não tá bacana com o pulso. Viu como é bem tranquilo? Já fez o encaixe aqui. Agora, pra mexer aqui. Esse botão aqui vai funcionar como botão voltar. Tem dois botões. Ele não tem giro aqui, como tem em outros aparelhos. E na realidade, a Samsung tá abdicando dessa parte porque tá tentando deixar o mais touch possível, né? Se você puxando aqui pra baixo, tem as configurações, né? Já veio bateria. Se você quiser habilitar pra escutar o fone, pra vibrar. Clicando aqui, ele vai parar de ficar notificando, né? E tudo mais. Aqui tem a opção do modo avião. Tem a parte Wi-Fi. Aqui tem o GPS, né? Pra achar o aparelho. E o modo avião. E é bem completinho. Agora, receber uma notificação, você tem que puxando pra cá, ó. Beleza? Aqui aí vem a parte da notificação, caso você queira colocar algum wide-get aqui. Só clicar no mais. Aqui são as opções de treino, você consegue adicionar. Lembrando que ele faz até 50 metros de profundidade, beleza? Já vinculei ele aqui no aparelho. Aqui ele tá dando abastimento cardíaco. Basta tempo, tem calendário. Posso adicionar mais wide-get. Quando eu recebo mensagem, eu consigo responder também. Por aqui eu consigo fazer... Responder por voz, né? Tanto por voz quanto mensagem. Mensagem, assim, um pouco complicada. Ele já vem algumas mensagens pré-definidas, né? Mas eu consigo digitar também. Não é o melhor dos mundos pra poder digitar, né? Porém, ele te dá essa opção. Que é bem interessante. E por contar com o GPS, ele vai ficar bem interessante pra parte de treino. Mas isso eu vou poder falar mais na frente, quando eu vou correr com esteira, né? Não na corrida também. Então, treino melhor. Aí vai poder especificar melhor a questão de... De como ele tá funcionando de fato, né? E também com relação à sua bateria. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida que tiver aqui sobre o aparelho, pode deixar nos comentários, beleza? Então é isso aí, pessoal. Lembrando também que eu vou deixar o link dele na descrição junto com as especificações. Show de bola? Então é isso aí, galera. Um abraço e... Valeu!